Bem-vindos ao consórcio Protave. Somos a união da Progen, Retinça, Auxitec e Railconcept. Nosso objetivo é trazer o melhor gerenciamento de projetos para o trem de alta velocidade que ligará Campinas ao Rio de Janeiro, passando por São Paulo. A Progen é uma das três maiores empresas de consultoria do Brasil e possui a maior ação multissetorial do país. Está presente nas principais capitais brasileiras e conta com mais de 2.500 colaboradores que primam pela agilidade e comprometimento com seus clientes. A Retinça é atualmente a empresa líder na Espanha no setor de engenharia de infraestrutura e meio ambiente. Ela vem colaborando com a administração espanhola no setor ferroviário desde o início da renovação da rede convencional, bem como no desenvolvimento do trem de alta velocidade espanhol, onde se especializaram em tecnologias de alto nível. A Auxitec complementa a Retinça com sua especialização em instalações, sistemas de ajuda à exploração ferroviária, gestão de interfaces ISSA, assessor independente de segurança ferroviária, transferindo com sucesso e expertise nas linhas ferroviárias de alta velocidade da Espanha para mais de 30 países na Europa, Ásia, América, Oriente Médio e África. A Rail Concept participou da concepção de diversos projetos ferroviários de grande porte, incluindo a nova linha Paris-Lyon, Nima e o projeto de diversas estações de grande porte, algumas delas em regiões superpopulosas, como a de Marcelo e San Charles. Dono de uma vasta sabedoria e longa experiência no setor, o grupo participou nas fases de gerenciamento, supervisão, controle e desenho de projetos de empreendimentos ferroviários de grande complexidade em termos de engenharia em diversos tipos de terreno ao redor do mundo. Além disso, contamos com um time de especialistas internacionalmente reconhecidos em trens de alta velocidade, que apontarão sua capacitação ao EPL neste empreendimento. Pela Espanha, contamos com Andrés Lopes Pitta, António Arribas, Eduardo Romo e Jorge Nazaré. Pela Alemanha, Eduard Martin Straudinger e Wolfgang Jacob. Pela França, Alan Richard e Roland Legrand. Além da experiência em projetos de grande porte dessa natureza, o consórcio ProTave garante isenção em sua formação, não tendo participação majoritária em nenhum dos países que cediam às empresas, eliminando assim possíveis futuros conflitos de interesse. Mais do que isso, o consórcio ProTave anseia fomentar o segmento no Brasil, gerando empregos e retenção de novas tecnologias em solo nacional. Conheça um pouco mais sobre a nossa experiência. Em 2012, a ProGem foi responsável pelo estudo de viabilidade técnico, econômico e ambiental para o programa de concessão de ferrovias do Plano de Investimento e Logística do Governo Federal, provando ter a vocação e possuir engenharia de referência para projetos desta escala. Para este edital, o consórcio ProTave cumpre o mais alto nível exigido, apresentando quatro documentos de elaboração de projetos executivos, cumprindo os requerimentos máximos neste item do edital. As espanholas Auxitec e Retinça foram responsáveis pela supervisão e pela infraestrutura da conexão de alta velocidade dos corredores mais modernos da Espanha dos últimos dez anos. Gerenciaram o projeto entre as cidades de Bobadilha e Granada, na Espanha. Por fim, também está apresentada a elaboração de superinfraestrutura da linha que liga a Sevilha a Cadiz e do projeto executivo do corredor entre Sagunto, Teruel e Zaragoza. Juntando a expertise das quatro empresas, este consórcio ProTave garante a experiência em construções deste tipo, contando com profissionais e capacidade tecnológica para cumprir os requisitos do projeto e gerenciá-lo da melhor forma possível. Nosso know-how com tecnologias e fornecedores de diversos países também garante uma adaptação fácil e ágil a quaisquer construtoras que venham a ser escolhidas pelo governo federal. O consórcio ProTave apresenta diversos projetos que ultrapassam as qualificações exigidas pelo governo, exemplificando sua vasta experiência com túneis, viadutos, vias permanentes, estações e projetos geométricos. Veja agora como serão os serviços a serem realizados pelo consórcio ProTave, que se resumem em três fases. Implantação da gerenciadora e contratação dos projetos executivos, integração e gestão durante a elaboração dos projetos executivos e fase de transição entre os projetos e obras. O consórcio ProTave também acompanhará todas as áreas do projeto, estabelecendo a metodologia e critérios básicos de avaliação e qualificação para as obras. O consórcio ProTave também se compromete a apoiar a EPL na formação de uma estrutura organizacional que irá fiscalizar as obras, assim como especificar os indicadores de desempenho para avaliação da futura gerenciadora das obras. O consórcio ProTave conta com uma equipe técnica altamente experiente e especializada para garantir o total sucesso na conclusão dos objetivos. Todos eles cumprem amplamente as solicitações do edital, a destacar os três coordenadores principais. O coordenador-geral Vicente Plans Portabela e o coordenador técnico Tomás Alberto Gil Fierro já trabalharam em mais de cinco projetos de trens de alta velocidade e têm mais de 15 anos de experiência na área, assim como o coordenador de projetos de interfaces e sistemas Antônio Arribas Torres. O consórcio ProTave reafirma seu comprometimento com o país e com o gerenciamento impecável das obras do primeiro trem de alta velocidade do Brasil. A possibilidade de fazer parte desse grandioso projeto nos enche de orgulho e vontade de construir um país melhor, tanto para os futuros usuários desta obra, quanto para as empresas que farão parte desse projeto. Nós acreditamos no futuro do Brasil e nos empenhamos tanto em fazer parte desse projeto, certos que o governo federal almeja o mesmo que as empresas que compõem o consórcio ProTave. Um país que cresce rápido, com segurança e modernidade.